Toda semana tem matéria aqui de João Câmara, e agora da comunidade do Matão dos Borges, ou seja, a comunidade está seis meses sem água, seis meses, imagina seis meses sem água, sem água potável, não está chegando uma gota d'água nas torneiras, e os mais, aí tem um detalhe, os papéis estão chegando bonitinho, todo mês, ruma de papel na conta do contribuinte, a irresponsabilidade, chamo aqui a atenção da Caerne, Caerne, faça o seu papel, a comunidade está contribuindo, a comunidade está aí, pagando a sua conta em dia, mas a água que é boa, lá, nem tem não, viu? Rola a matéria na tela. Moradores da comunidade de Matão dos Borges, município de João Câmara, reclamam que estão há seis meses sem água potável, e pedem providências da Caerne. Não, não tem água, a água vem em dezembro, em dezembro, de lá para cá não vem água mais, o sofrimento da gente aqui é se humilhando na prefeitura pedindo um carro d'água com dois meses, vem meio carro para duas casas, nós temos uma cisterna e é tudo seco, não tem água. A problemática da senhora não é diferente das demais, falta d'água, seis meses que vocês estão nessa situação, não é isso? É isso, seis meses sem água, e todo mês o papelzinho vem, todo mês, não falta não, era para faltar, né? Mas todo mês o papel vem e nada de água. E vocês aqui, de certa forma, estão desamparados pela prefeitura e pela Caerne? Pela prefeitura e pela Caerne, toda semana o fiscal vem. Tem água? Não. Chegou água? Não. Vou ligar lá, quando volta. Tem água? Já chegou? Chegou? Não. Não. Toda semana essa aladaia e nada de água. Enquanto isso, a comunidade que deveria utilizar águas para suas necessidades fica vendo a via. Fica vendo a via, não tem água. Como é que a gente vai fazer as coisas sem água? Algum representante da Caerne já esteve na comunidade para ouvir vocês em relação a essa problemática? Só o rapaz que vem todo no começo do mês, ele vem saber se está ligando, porque toda semana eles vêm ligar essa água para cá. Só que eles ligam, mas essa água não chega aqui, entendeu? A questão é essa. Todo sábado eles vêm ligar, mas quando eles chegam, ligam lá, onde eles dizem que tem a coisa de ligar, o registro. Mas a água chega na minha casa e na casa de outras pessoas que tem por aqui não chega. Aqui vem mês, tem mês que vem água. Não é certo. Aí passa seis meses sem vir água. Agora a gente fica aqui nessa dúvida, sem saber o que fazer, porque a Caerne diz que vem resolver e ninguém resolve nada. Nós precisamos de água. Lá em casa tem dois e dois e oito e oito e oito.